Música Os cofundadores da Comunidade Canção Nova, Wellington Silva Jardim e Luzia Santiago e o fundador da obra de Maria visitaram nesta terça-feira obras sociais em Angola. Eles se encontram com o porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Wellington Silva Jardim, Eto e Luzia Santiago são sempre recebidos com abraços e sorrisos pelas crianças africanas. Acompanhados do fundador da obra de Maria, Gilberto Barbosa, eles estão na ilha de Cabinda, na Angola. Foram recebidos pelo bispo Dom Belmiro Xisenguete. Olha, então temos aqui a minha igreja de receber o Eto e a Luzia, este casal maravilhoso que procura espalhar a mensagem do Canção Nova, a mensagem do Evangelho em muitas partes da terra. Dom Belmiro é porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, conhecido como Bispo da Juventude. Tem informação em Direito e Jornalismo e telespectador assíduo da TV Canção Nova. Faço votos de que a Canção Nova entre no pacote de programas distribuídos aqui em Angola, nomeadamente a Zap ou a DSTV, para permitir que muitos católicos possam ter acesso a conteúdos cristãos que ajudem a edificar a sua fé dentro do pluralismo e da comunicação muito secularizado. Uma voz da igreja é sempre uma oportunidade para termos o conforto da alma e do espírito dentro de muitas necessidades. E sobre o fundador da Canção Nova, Dom Belmiro resume. Monsenhor Jonas Habib, um dedicado discípulo da evangelização e da comunicação. Muito obrigado, a minha bênção para todos os que são a Nova e outros que continuem a fazer este trabalho maravilhoso, que alegra o coração de Deus e alegra-nos também a todos nós. Monsenhor Jonas Habib.